Oh, my God! Dois minutos de bate-volta, certo? E daí vocês vão escolher quem foi o melhor MC. Vai ser um round de som porque o nosso tempo tá curto. Então, dois minutos de bate-volta. Se matem, filhos! Vem geral, vem geral, assim, ó. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Ó eles lá vão embora, vem geral. Ö, ó, ó! Ey! Você é maldade, mano. Está ligado que eu já vou de mano aqui na sessão! Esse cara que eu morro é bi, contra o pack com o like na mão! Será que eu me amarra que eu já vou de mano? Agora cê já se manda a opção Cês perceberam a mentira Mesmo assim não faço uma visão Ah, mas a visão que é tipo assim Pensei que era batalha de eles Não batalha de anão de jardim Eu sou nega, eu vou doar você Me desculpa, seu anão Cala a boca, meu mano, que eu já vou limando Agora cê perdeu a cor, a esperança, cuzão Eu sou anão, e cê tá sendo esculachado e maquiando Como que fica, meu mano, cê tá ligado que eu masso namorão É um anão de jardim Eu vou te encerrar no meu quintal Além de criança Esse anão é bobo Cri a sua esperança Pelo que eu sei, velho é globo Se você vai da frente Sua criança, porra, merda E é da prepotente Cala a boca, meu mano, agora cê não é vice de verdade Então sai da batalha, vai cagou Eu vou me encoderar na Fatima Bernardo No tempo eu coloco com o que eu não sei Não sei se sabe que eu não sei se sabe Não sei se sabe, mas eu não faço Quanto é que eu não sei se sabe Mano, você, Zadu, não faz Ah, cala sua boca, você é o clã Falou na Fatima, mas tudo igual William Bonner Ah, saca-la, criancinha, vai rimar na Klesch O cou da na William tá ligado que eu já faço na moral nacional Um atender se dói e sai lá no jornal Na moral, já sou chamou de mano, tá ligado, aqui cê caô Seu tempo na matada é bom, o abandonamento dele Acabou Ei, 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 ei Cala sua boca, mano, você não tem um talento Seu talento tomou piloto em conhecimento Oh, você é um burro, tá de brincadeira Criancinha tá chonando, é hora da mamadeira E aí, vamos lá família, cês vão voltar pro melhor nesse round, hein, certo? Vamos lá, barulho pra cima do Felipe Muita atleta Vamos melhor, mãos pra cima e barulho Felipe Muita atleta Pro Felipe Família Refere... E aí, vamos lá, barulho pra cima e barulho